Acredita! Elvis Corbo, diretamente do A.D. Music, para o Freedom, falando para você. Fabrício José da Cruz, é pra você. Francis Mair. Ei, não fique assim, tolidão não vai trazer a solução pro seu sofrer. Não, não há razão pra viver tão triste assim. Acredita! Acredita! Ele é a vida. Não, não estou aqui. Moisés! Pra fazer a sua cabeça, mas pra dizer que nem tudo se perdeu. Acredita! Existe um Deus. Ele vai lhe estender a mão, lhe abraçar, lhe acalmar o seu coração. Ele vai, lhe levantar do chão, estará para sempre ao seu lado. Acredita! Acredita! Neste amor maior. E sofreu até morrer pra lhe salvar. Moisés! Moisés é pra você! É! 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 Glória a Deus Pra você no clima Ele vai Estender a mão E abraçar A salvar o seu coração Ele vai E eu no ar do chão E estará Para sempre ao seu lado Acredita Nesse amor maior E sofrer Até morrer Pra lhe salvar Beijão, abraço Yeah, tem But E aí E aí E aí